A-Ti-Pai! Va-te-a-dei! Parada em dois mil de Naruto, Ruto, Mark! Tô atrapalhando meu grupo de futebol. Vestitori! Vestitori! Aaaaaah! O nome desse Jutsu é Kirinou. Um estudo do tronfone. Vamos mais! Ante inimita! Pega a agenda brutal! Amaterasu! Pouca da festa de calma! Amaterasu! Estilo império, o clome de chamas de Susanoo! Demulta-se a cinza! Vou te acertar! Vamos juntos, curamos! Asa é ele, shuriken! Planetário de biju! Agora, você vai descansar. Amaterasu! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí! Equipe 7, em frente! Vamos! Sasuke, Sakura! Tem hora que é triunfo! Vai, a outra! Kabakichi! Naruto, Sakura! Vamos acabar com isso! Valeu! Curaco! Pessoal, aí vamos nós! Vamos lá, Sasuke! Pessoal, aí vamos lá! Sakura, sai da frente! Muito bem, for forte! Vamos lá! Isso! Espera! Pessoal, aí vamos nós! Ei, vocês dois! Venham aqui! Entendo! Espera! Isso é sério? Nossa! Eu sou herói! Porém, perdido! Gatinha! Gatinha! O que é isso? Está acontecendo? Isso! Perfeito! Vai nessa! Morreu! Pronto para o desafio! Aquele idiota! O quê? Peraí, o que está acontecendo? Segura! Esse é o momento que vai mudar todo o mundo de novo! Sabe, olha, metabatriz! Se você viu até aqui, não se esqueça de deixar o like! Vai ajudar muito esse vídeo a ter mais engajamento! Inscreva-se no canal para ajudar meu canal a crescer mais e mais! E deixa aí nos comentários qual foi o seu Ultimate Barra Especial Favorito desse vídeo! E se você viu até aqui, obrigado de coração! Fui!